Olá pessoal, tô chegando e aqui do meu lado vocês estão vendo o pastor Silas Malafaia e olha, Globo, Miria, Leitão, segura, porque a marreta vai descer Eu sou Fagundes, hoje são... hoje são... 20... tô meio atrapalhado hoje, são 24, bom, também... são 24 de setembro, setembro, cuidado de 2021, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria Malafaia bate fora o Tina Globo, diz que a imprensa faz picaretagem da notícia e detona Miria Leitão, quase sai outra coisa, mas enfim vamos lá, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu deslike na descrição do vídeo tem chave Pix Conta Bancária pra você que curte o nosso canal e é um colaborador, tá? e o nome da galera também que colabora, né? lembrando que todas as segundas-feiras live políticas, 25 horas, dia 27 agora lembrando também que amanhã, sábado, dia 25, não haverá live, gente, tá bom? vamos à matéria o pastor Silas Malafaia desceu a lenha na imprensa brasileira após a mesma afirmar que o presidente Jair Bolsonaro teria dito mentiras em seu discurso na abertura geral da ONU na última terça-feira 21 só um detalhe, gente, a mentira é tão grande que eu vou falar assim, né, que Bolsonaro mentiu e a mentira de Bolsonaro é tão grande que o próprio, olha bem isso aqui que eu vou falar, gente é aqui que você percebe a safadeza a Globo disse, como eu falei pra vocês até em outro dia que Bolsonaro mentiu na ONU e deu dados falsos, né? sobre economia e tal, tal, tal sabe o que é engraçado? o FMI confirmou os dados que Bolsonaro apresentou e que a Globo disse que era mentira quem tá mentindo, grubinho? ao comentar o discurso Malafaia apontou as ações do governo federal durante a pandemia e afirmou que, diferente do que foi dito pela imprensa Bolsonaro não mentiu quando a imprensa passa a ser parcial porque perdeu bilhões de dinheiro público ela deixa de fazer jornalismo para fazer picaretagem da notícia é o que grande parte da imprensa brasileira tem feito com raras exceções o canal Brasil Notícias é uma dessas exceções viu, gente? pode assistir aí tranquilinho e quem comanda a picaretagem é o Grupo Globo olha aí a notícia olha aí a notícia de que o discurso de Bolsonaro na ONU tá repleto de mentiras vamos lá Bolsonaro dizer que a Amazônia é nossa é mentira pois é, gente a Amazônia não é nossa a Amazônia é do Macron não é nossa a Globo disse que é mentira dizer que nós preservamos mais do que qualquer outro país do mundo 66% do território brasileiro está igual a quando Jesus esteve na Terra 84% da Amazônia preservada a cada 5 pratos de comida um é produzido no Brasil segundo dados da Embrapa a Globo vai dizer que a Embrapa mente também 90% da população vacinada somos uma das 13 nações que mais vacinaram no mundo o Brasil teve um programa que ajudou 68 milhões de brasileiros na pandemia 13 vezes mais engraçado é o número 13, gente é pra tirar onda com o PT mesmo 13 vezes mais que o Bolsa Família lembrou o pastor não, gente continua Malafaia ainda criticou os ataques realizados pela Rede Globo ao presidente e seus apoiadores questionando quais valores defendidos por eles ofendem a emissora dizer que nós somos contra o comunismo e o terrorismo ofende a Globo dizer que nós somos a favor da família tradicional e que somos a favor da liberdade do ser humano baseada na liberdade de expressão e na liberdade de culto incomoda a Globo onde é que está a mentira que conversa é essa de um jornalismo bandido e vagabundo que nós estamos assistindo aí eu vou citar vem a Miriam Leitão dizer que o discurso de Bolsonaro foi pífio ah é? eu sei por quê? porque Bolsonaro cortou a mamata das verbas milionárias de palestras de jornalistas mas discurso bom para Miriam Leitão é o que a Dilma fez na ONU dizendo que o mundo vive uma islamofobia quando terroristas islâmicos assassinaram cristãos mulheres crianças e fizeram atentados na França essa é que é a verdade a imprensa é uma vergonha e compactua com a mentira Deus tenha misericórdia do Brasil nos livre dessa gente concluiu vamos ao vídeo povo abençado do Brasil quando a imprensa passa a ser parcial porque perdeu a mamata de bilhões do dinheiro público ela deixa de fazer jornalismo para fazer picaretagem da notícia é o que grande parte da imprensa brasileira tem feito com raras exceções e quem comanda picaretagem é o grupo Globo olha aí a notícia de que o discurso de Bolsonaro na ONU está repleto de mentiras vamos lá Bolsonaro dizer que a Amazônia é nossa mentira dizer que nós preservamos mais do que qualquer outro país do mundo 66% do território brasileiro está igual como Jesus teve na terra 84% da Amazônia é preservado a cada 5 pratos de comida 1 é produzido aqui no Brasil dados da Embrapa a Globo vai dizer que a Embrapa mente 90% da população vacinada somos os 3 uma das 3 nações que mais vacinaram no mundo o Brasil teve um programa que ajudou 68 milhões de brasileiros na pandemia 3 vezes mais do que o Bolsa Família dizer que nós somos contra o comunismo o terrorismo ofende a Globo dizer que nós somos a favor da família tradicional e somos a favor da liberdade do ser humano baseada na liberdade expressada na liberdade de culto incomoda isso a Globo o Brasil apenas 2.9% do monóxido de carbono produzido pelas 20 nações mais ricas do mundo que é responsável por 78% isso é mentira? quem onde é que está mentira? que conversa é essa? de um jornalismo bandido e vagabundo que nós estamos assistindo aí eu vou citar vem a minha eleitão dizer que o discurso de Bolsonaro foi bife olha é eu sei porquê que Bolsonaro cortou a mamata das verbas milionárias de palestras de jornalistas mas discurso bom para a minha eleitão é o que a Dilma ver na ONU dizendo que o mundo vive uma islamofobia quando terroristas islâmicos assassinaram cristãos mulheres crianças e atentados na França essa que é a verdade a imprensa é uma vergonha e pactua com a mentira Deus tenha misericórdia do Brasil e nos livre dessa gente Deus abençoe você Deus abençoe sua casa quebraram as nossas pedras gente está aí a matéria para vocês verem e eu só quero chamar atenção aqui rapidinho há uns pontos aqui deixa eu só veja só que interessante a mentira de Bolsonaro dizer que nós preservamos mais do que qualquer outro país do mundo sabe o que é engraçado nessa história você pega por exemplo a nossa Amazônia só para vocês terem uma ideia gente só para vocês terem uma base cabe a Europa ocidental inteirinha dentro da nossa Amazônia aí eu fico olhando para países como França principalmente Alemanha Alemanha gente eu acho que se tiver se se que eu acho que não tem 20% de mata de 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 preservação de é muito é muito é interessante isso você pega Alemanha a mesma coisa você pega os países europeus você não tem na Europa um país você não tem no mundo um país que tenha tanta biodiversidade quanto o nosso Brasil eu pergunto para você é mentira nós temos 60% da nossa Amazônia da nossa floresta deixa eu só conferir aqui o dado achei que a gente foi aqui aqui deixa eu ver 66% do território brasileiro aqui está igual igual quando Jesus esteve na terra gente dizer isso aqui é mentira não é filho não é nós temos um nós temos quase 70% do nosso território intocado pelo homem mas para a imprensa isso é mentira isso é mentira não pode falar isso aqui ser contra o comunismo ser contra o socialismo contra os valores imorais imorais da família para a Globo é ofensa então é triste você ver uma emissora de televisão que já foi um dia um dos grandes ícones de jornalismo do país hoje se prestando a um papel político ideológico e uma coisa que você pode observar gente você sente no tom da voz do William Bonner você sente no tom da voz da companheira dele ali a raiva você não vê você percebe que o profissionalismo morreu dentro daquela emissora dentro daquele jornalismo você sente você vê só falta sair a babinha deles na hora que estão falando da notícia é triste a gente tem que olhar para isso mas está aqui o Silas Malafaia colocou os pontos aqui muito bem colocados avalie você em casa tudo que Bolsonaro falou ali gente foi comprovado por órgãos sérios não só do Brasil mas fora do país e eu achei bonitinho quando a Globo falou que os jornais fora do país jornais do mundo inteiro estavam falando que o discurso de Bolsonaro foi mentiroso que foi não sei o que aí quando eu fui olhar as fontes eu quase caí de rir tabloide gente você sabe o que é um tabloide? são aqueles jornais que vivem atrás de fofoca ai você viu a princesa pois é ela tropeçou caiu levantou a saia mostrou a bunda ai meu Deus do céu pronto é mais ou menos isso é isso é esses sites tabloides olha você viu você soube o paparazzi bateu uma foto da rainha escovando o dente tinha um caroço de feijão entre um dente e outro ai meu Deus do céu são esses tabloides gente que vivem de fofoca de conversa de contar historinha da carochinha pra ver se chama atenção se cria polêmica são esses não são jornais sérios eu falei a que ponto hein Globo vocês chegaram mas deixa pra lá gente a verdade está aí discurso de Bolsonaro parou o mundo e parou o mundo pra olhar pra um Brasil que se superou que está vencendo né o o o o a doença da corrupção deixada pelo PT pela esquerda pra Globo o maravilhoso discurso claro deve ter sido não só esse aqui do coisa como mas também aquele de estocar vento eu acho que a Globo deve ter né se dá eu acho que a se a Dilma eu acho que eles devem ter perdido um bloco inteiro analisando a teoria da estocagem e a Loge 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 eu nem sei falar esse negócio a Eloca aquele negócio de vento lá e a Loge aquele negócio lá pronto eu acho que eles devem ter perdido lá eu acho que talvez até o William Bonner tenha tentado criar um sistema desse vai saber né pra ver se lançava mas enfim tá aí gente a matéria se inscreve aí ajuda o canal se você ainda não é um colaborador do nosso trabalho seja um colaborador ajude financeiramente o nosso canal pra que a gente continue sempre firme por aqui agradeço as pessoas que nos ajudaram agora no mês de setembro gente obrigado pelo carinho de vocês cada um de vocês que ajudaram né gente tá na descrição o nome de cada um deles se você quer o seu nome lá também seja um colaborador dê aquela forcinha pro canal a gente precisa muito da ajuda de vocês tá bom fiquem com Deus e se você não pode colaborar financeiramente colabore compartilhando os nossos vídeos um abraço fui gente